Existe um grande clube na cidade Até que fim, hein? Que surpresa, hein? Muito bom! Isso é coisa do Pedro. Olá, gente, um abraço, boa noite! Nós estamos chegando em Coreia. Tenho certeza que é uma ação do Pedro. Mas até que fim, caramba, quanto tempo eu não escuto o hino do Cruzeiro. Quanto tempo eu não vejo uma vitória virada do Cruzeiro. Ô, pai, não tem nada como um dia após o outro. Não existe coisa igual. Vou para a vinheta, porque eu vou bater um papão danado de bom aqui com o Leonardo. Gostou do hino do Cruzeiro? É bonito o hino, né? Vai ser tocado várias... Ah, para falar a verdade, boa noite, gente. Eu já estava até desacostumado no hino do Cruzeiro. Tão bonito, tão bonito. Apesar do Cruzeiro, ele não é um time só da cidade, é um time do mundo. Mas nós estamos começando mais um Horizonte Esporte nesta sexta-feira. Hoje são 25, 25 do mês de junho. E, de Arrodama Vinheta, quero cumprimentar e agradecer Leonardo Ângelo, companheiraço. Rádio Itatiaia há muito tempo. Menino de ouro esse menino. Um grande abraço. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Obrigado a você. Um abraço ao nosso telespectador. Estamos juntos. Vamos discutir uma rodada muito importante para os times mineiros, né? Claro. Muitas alegrias e tristezas também, né? E fico feliz aí que essa alegria do início do programa aqui contagia os jogadores do Cruzeiro. Porque ganhou de um grande. É uma vitória maiúscula. É. É uma vitória maiúscula para o Cruzeiro seguir o seu caminho aí, que é o retorno à Série A, com toda certeza. Que é o lugar dele, porque o Atlético não pode ficar sozinho. Fica ruim para o Atlético também. Claro. É futebol. É ruim. É sempre. É ruim para o futebol nele. E você veja o seguinte. Ganhar do Vasco é ganhar de um time grande. É clássico. Agora, depois eu quero falar do frango que o goleiro... Eu tenho um amigo meu que queria galinha, queria frango. Ele tem uns frangão lá, mas igual esse do goleiro do Atlético, o outro... O cara não tem... O João Pelacova, o frango do goleiro do Atlético é maior que os seus, viu? Depois eu vou comentar sobre isso. É criador de galinha, cara. Doutro de frango. Mas o de ontem fui lascar. Mas daqui a pouco não vamos falar. Vamos falar agora do... Já começamos com o hino do Cruzeiro aí. Beleza, Pedro? Está lá na mesa quem está lá. Jefferson Sanches. Esse menino trabalha para caramba. O grande Pedrão, meu parceiro, o Bruno. O Bruninho é o meu corneteiro especial. Daqui a pouco ele buzina no meu ouvido aqui. Ele sempre arruma alguma coisa. Bom, começando a falar do Cruzeiro, Leonardo. O Cruzeiro finalmente contratou um jogador, pelo menos, de currículo, de títulos... Que você pode encher o peito. Contratou um zagueiro. Certo? Esse foi campeão no Flamengo, campeão brasileiro. Jogou no São Paulo, no Atlético Paranaense. Estava no Curitiba. O zagueiro Rodolfo. Pelo menos o nome tem. E não é mau jogador. É bom jogador, é bom zagueiro. Aí agora eu estou gostando. Aí eu estou gostando, Léo. É, apesar dele ter 34 anos, a gente tem que louvar, né? A gente que vem discutindo aqui no programa que o Cruzeiro não precisa de quantidade. O Cruzeiro precisa de qualidade. O Cruzeiro só vai subir para a Série A quando tiver um time competitivo. Não adianta trazer baciada. Como é que você falou no programa, Guedinho? Gamela. 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 Não adianta trazer na gamela. É pinçar ali os nomes. Claro, sempre aliando a qualidade do jogador também com a condição que se pode pagar. Acho que é um bom nome, sim. Eu acho que o Cruzeiro está entrando no eixo. É isso aí. É uma mudança de filosofia no buscar ali os reforços. O Cruzeiro precisa de bons nomes. Precisa de qualidade. Não adianta ter quantidade, porque quantidade não vai resolver o problema do time do Cruzeiro. Se eles estivessem com esse pensamento há dois meses atrás, três meses, a situação estava diferente. Porque o campeonato de três pontos, ele é surpreendente. O Cruzeiro de 17º, ele já foi para o 11º lugar. Mas duas vitórias do Cruzeiro, dependendo de, às vezes, até de combinação, ou às vezes, nem dependendo disso, ele já está lá em cima. E no final dos quatro. G4, exatamente. O Cruzeiro está com sete pontos. Aí tem ali o Brusque, CR, CSA. Que o Cruzeiro enfrenta no final de semana. Exatamente, com dez pontos. Então, é mais uma vitória, mais duas vitórias aí com a combinação. Bom, o Cruzeiro está no G4 e aí que assim permaneça até a chegada à Série A novamente. E veja o seguinte, há tempos que ele não ganhava um jogo de virada, mas há muito tempo. E você vê, você está jogando com o Vasco. O Vasco, a gente sabe, não está lá essas coisas, mas é um time de peso também, um time de camisa, um time muito, multicampeão, de uma torcida enorme, que é o Vasco da Gama. E o Cruzeiro mostrou, nós vamos mostrar inclusive até os melhores momentos, tem aí os melhores momentos para nós aí, Bruno, do Cruzeiro? Porque começamos com o Cruzeiro. Tá, e quando prepara aí o Jefferson e o Bruno, pode colocar os melhores momentos para nós aí. Tá aí, ó. Tá aí, Léo, para você ver. Nossa Senhora da Maria, você viu a cabeça? Foi um bom jogo, né, Ramon? Foi. Foi um bom jogo. Olha só. Aí é o gol do Vasco, né? É, mas olha... A bola ainda desviou, tirou ali o... Ele matou o Fábio mais uma vez, né? É, não deu para o Fábio, não. Não tem... Ela desviou no carrinho do zagueiro ali. No carrinho. Um trisco. O goleiro estava na bola certinho, viu? Estava, estava na bola. Aí o Cruzeiro foi à luta. Esse menino está jogando bem, viu? Marcinho. Marcinho, está jogando bem. Se reencontrou. É a questão da oportunidade, né? Aí o primeiro gol. Primeiro gol do Cruzeiro. Foi bem no jogo também, esse volante aí. Fez dois gols, coisa... Tem tempo que o volante não faz gols, você fez dois. É, e o segundo uma pintura, né? Muito bonito. Então está aí para o torcedor do Cruzeiro matar a saudade. Faz tempo que a gente não consegue mostrar isso aqui. Em que eu gostaria de estar mostrando vitória sempre. E ver o time jogar. Olha só. Olha que pedrada, meu amigo. Golaço. Hein? Golaço. Belo gol. Eu acho que tão importante quanto a vitória foi a questão do equilíbrio emocional do Cruzeiro, né? Numa situação difícil que o Cruzeiro se encontra, no Mineirão, um time que vai brigar com o Cruzeiro pelo acesso, o Cruzeiro toma um a zero. Então, numa situação... Não seria nada difícil da gente entender também se o Cruzeiro tivesse se perdido em campo, mas o Cruzeiro teve força para entender esse gol, né? E se recompor dentro de campo para buscar os três pontos. E buscar a vitória, claro. Buscar a virada no jogo. Então, o Cruzeiro foi muito bem. Gostei. E fazia tempo que ele não tinha... O estresse estava tomando conta. Exato. Não é? O Cruzeiro estava assustado, tomava o gol e ficava naquele desespero. É por isso que eu estou falando, essa questão do equilíbrio emocional foi muito importante, né? O jogador tem que entender que o jogo, ele tem 90 minutos. Toma um gol ali... Ele costuma, às vezes, ter até 100. É, agora está passando. Eles dão cinco no primeiro tempo e cinco no segundo. Então, que bom que o Cruzeiro entendeu isso, teve a cabeça no lugar, teve o discernimento de não se desmantelar taticamente e que aconteceu isso aí. Uma vitória, uma virada de jogo e uma vitória grande, uma vitória grandiosa. É, precisa ser louvado essa vitória aí. Maiúscula. É. E eu gosto do Cruzeiro com esse uniforme aí, a camisa azul, calção e meião branco. Esse sempre foi... O Dito Cruzeiro entra todo de azul, aquilo me dá um mal-estar. O torre de branco... É impressionante. Eu estou falando com você de coleção. Eu trabalhei lá dentro. É superstição. Eu já cheguei a trocar para trazer o uniforme dos carros. Não, não vamos com esse uniforme. Short branco. Eu estou te falando, cara, porque fica mais bonito. O pessoal já identifica o Cruzeiro com facilidade. É. Não é? É. Agora, teve um dia, rapaz, Cruzeiro e Rio Branco de Andradas. O que eu estava fazendo? Eu estava folgado, eu acho que não sabe. Aí eu fui para a tua bancada e o Rio Branco jogando de azul. Eu torcei para o Rio Branco, achando que ela torcei para o Cruzeiro. Tem vários negócios desses? O Cruzeiro estava com o uniforme 2? Eu não tenho vergonha. E o Rio Branco de Andradas, é legal. Bom, e o técnico Moza, ele falou depois do jogo. Esse camarada é o seguinte, eu tenho, eu posso bater no peito que eu não critiquei, porque eu não conheço o trabalho dele. O que eu comentei aqui foi com relação a essa vinda, essa pulsão G do CSA. Isso aí realmente me assustou, eu comentei. Mas isso está indo bem. Esse camarada, ele vibra na beira do gramado, ele chama a atenção, ele mostra aqui, ele mostra ali. Coisa que o Felipe Conceição, você olhava para ele, você que estava chorando. Não, o cara está chorando. Então vamos ouvir o que falou o técnico do Cruzeiro após a vitória maiúscula. Maiúscula, com M maiúsculo mesmo, contra o Vasco da gama do Bolota. Ei, Bolota, forte danado. Fala, Moza. Um confronto direto, uma vitória importantíssima para nós. A primeira em casa, né? Então ela tem um significado especial para nós, que o fator casa tem que ser daqui para frente um ponto forte da nossa equipe. E os adversários que vierem jogar aqui no Mineirão, eles têm que realmente sentir o peso da nossa equipe. E nós em casa temos que ser fortes, como nós fomos hoje, você reverter um resultado não é fácil. E, assim, o espírito de luta, fantástico, a entrega, a dedicação, a obediência tática. Então, exaltar o que esses caras fizeram. Então, de parabéns, descansar, pensar no CSA no domingo. Está aí, ó. Está aí a palavra do técnico Moza. Olha aqui, eu estava me esquecendo, rapaz. Você pode participar conosco, mandando aqui o seu áudio. Um vídeo ou uma mensagem de áudio curta, 20, 25 segundos, 9-8-2-35-00-70. 9-8-2-35-00-70. Engraçado, o Leonardo. Leonardo Ângelo. É bom falar o nome próprio. Vamos chamar de Léo, o que quiser. Léo também, agora todo mundo já sabe. Abraço para o Raul Gento e vai por aí afora. O caso é o seguinte, teve um telespectador, não sei se você estava no programa no dia, que ele pediu paciência com esse treinador. Era você que estava aqui? Foi ontem ou anteontem? Anteontem. Anteontem. Você estava no estado? Anteontem. Você lembra que teve um telespectador? Gente, tenha calma, não é assim também não. Vocês estão querendo que o cara... Lembra disso? Lembro. O problema é que o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é tão delicada que pedir paciência para uma torcida que está tão sofrida, tão machucada, é difícil. Então, a ansiedade toma conta. Até estava te falando que o Moza, não conhecia de uma maneira mais aprofundada o trabalho dele, mas que bom que ele vem surpreendendo. Aparentemente, o grupo está com ele. Isso é muito importante. Para falar a língua da turma, ele mesmo na coletiva falou o que esses caras fizeram. Então, é a língua do pessoal. Deixar o cara trabalhar, vamos deixar o cara montar o time dele. Ele falou numa outra coletiva, num outro jogo, dificilmente o Cruzeiro vai deixar de fazer gol. Pode até tomar, mas dificilmente o Cruzeiro, o meu time vai jogar para frente, dificilmente ele vai deixar de fazer gol. É isso que a gente espera. Que o Cruzeiro se encontre, que essa empolgação que ele disse, uma vitória gigante. E é mesmo. Com certeza. E já vem uma outra pedreira para o Cruzeiro. É uma pedra no sapato, o tal do CSA também, né? É domingo. É uma faca de dois leones ali. Nossa Senhora. Sabe por quê? Eu segui uma vitória do Cruzeiro ali, no CSA já encosta. É direto. É outra. Não pode relaxar. Dentro disso que você está falando, não pode haver relaxamento porque ganhou do Vasco. Agora, dentro da filosofia do técnico, de jogar para atacar, porque a melhor defesa é o ataque. Sempre foi. A história do Cruzeiro, quem conhece, quem conhece a história do Cruzeiro, eu tenho um livro de palestra a Cruzeiro, eu tenho a enciclopédia do Atlético Mineiro, que me foi dada pelo falecido Adel Cruzillo, que Deus o tenha em bom lugar. Ele escreveu um negócio, a história do Atlético todinho. Eu tenho ela, leio, releio, é impressionante a mesma coisa a do Cruzeiro. A história do Cruzeiro sempre foi isso. Ele tomava três gols, mas você olhava o placar quando estava cinco a três, seis a três Cruzeiro. Tomava dois, fazia quatro. Dificilmente o Cruzeiro deixava de fazer gols. Então, o que o Moza está pregando aí é o que tem que ser aplicado. É, você não pode acomodar, como você bem disse, né? Não, não pode. A caminhada está só começando, virão novos desafios, desafios grandes, desafios difíceis, né? A Série B, ela é árdua e a gente vai aqui comentando, torcendo também para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é Minas e o Cruzeiro não merece ficar nessa situação de jeito nenhum. Não, eu repito para você, o futebol mineiro sem as duas forças é um sofrimento. Porque, não que o América não seja forte, viu, gente? Por favor, não é isso que eu quero dizer. Mas Cruzeiro e Atlético, os dois têm que estar na crista. Não tem como um depende do outro. Um depende do outro. Por incrível que pareça, essa maldita pandemia é que ainda está salvando isso, que não está tendo público em nenhum dos jogos. Mas quantas vezes eu já peguei Mineirão com 90 mil, 80 mil, 70 mil, 100 mil torcedores? 130 mil, né? Cruzeiro e Vila. Fantástico, já me chamou aqui para o intervalo, portanto, eu tenho que obedecer ordens, né? Mas você pode continuar ligando, é um 982 35 0070. Participe conosco aqui do programa, você, atleticano, cruzeirense. Até teve uma derrota ontem que, meu pai do céu, goleiro. Esse goleiro é a invenção do... Sampaoli. Sampaoli. Dá para o intervalo, Bruno.